Me lambuza de prazer, diz que eu sou o meu rio Vem se afogar em meu querer, com as pinturas e desejos Notas claras e um violão, és a poça nova, dona do meu coração Me amusa, me abusa, me lambuza de prazer Diz que eu sou o seu rio, vem se afogar em meu querer Batituras e desejos, notas claras e um violão És a poça nova, dona do meu coração Fico feliz, quando a saudade corre, é você que está jurando a mim Feito de amante, é pra não ter fim Tá na minha cabeça, sempre presente em meu dia Agora eu entendo, você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza, sempre presente em meu adiante Agora eu entendo, você não sai da minha vida Me amusa, me abusa, me lambuza de prazer Diz que eu sou o meu rio, vem se afogar em meu querer Batituras e desejos, tantas claras e um violão És a poça nova, dona do meu coração Fico feliz, quando a saudade corre, é você que está jurando a mim Feito de amante, é pra não ter fim Eterna deusa da beleza, sempre presente em meu adiante Agora eu entendo, você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza, sempre presente em meu adiante Agora eu entendo, você não sai da minha vida Usar o meu coração, Gun Pensa, rainha da inspiração Você assim no coração Traz emoções E me faz sonhar Usar a dor no meu coração E me perdi a encontrar Usar a rainha da inspiração Usar a dona do meu coração Usar a rainha da inspiração Usar a dona do meu coração Usar a rainha da inspiração Que coisa linda! Mais uma quarta-feira, mais uma noite mágica Aqui pra vocês, diretamente do Boteco do Bilu Estamos aí na nossa Live, nosso programa bacana Hoje com convidados ilustres Como vocês podem ver Já iniciamos com a pedrada do meu parceiro Luizinho, um toque a mais É isso aí, né? Que satisfação ter você aqui Temos aqui também, Breno É um prazer enorme estar aqui com vocês Vocês todos, aí a rapaziada que está fazendo samba também Poxa, mano, que prazer Olha como que eu estou feliz hoje, olha como que eu estou Está chique, está chique Está chique hoje Estou ruim de companhia hoje? Toisa linda Breno, sou fã demais do trabalho Luizinho também Eu estava falando para o Luizinho que Eu tocava num grupo aqui na Zona Leste E eu conheci o toque a mais assim É... Um amigo meu que tocava recorde no grupo Eu disse sim até na época Eu disse sim Um abraço, parceiro E ele falou Luizinho, escuta essa música aqui, cara E era a vida bandida que a gente vai deixar só para o final Quando eu ouvi aquela música com aquele lance diferente Eu falei, nossa, fiquei louco E eu ver, tendo ele aqui hoje do meu lado Participando do meu programa Está sendo mágico demais E Breno também Vamos aproveitar já Que está nessa barucada E Breno, vou passar já a bola para você cantar alguma coisa do Catinguele Deixa comigo Vamos relembrar mais um pouquinho Nesse famismo assim, ó Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um rio É sim Destilando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser o seu homem E você minha mulher Nunca foi lute Meu amor Te chamo da minha canção Vem me beijar Vem me beijar Vamos viver essa noção Chupa cai E abençoa essa nossa união Direito a sacos e tudo, hein? Maravilha, vamos de um ano Meu amor Te chamo da minha canção Vem me beijar Vem me beijar Vamos viver essa noção Chupa cai Chupa cai Chupa cai E abençoa essa nossa união E assim Devagar a gente chega Chega, hein? No compasso do Criador Divino Deus é Ele, hein? A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar A nossa fé Meu amor Vem, gente Meu amor Te chamo da minha canção Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vem me beijar Vamos viver essa noção Chupa cai Chupa cai Chupa cai Chupa cai E abençoa essa nossa união Chupa cai Chupa cai E abençoa essa nossa união Maravilha, hein? Maravilha, hein? Nos faz Nos faz sentir o mel Quando a gente quer Tudo satisfaz O amor ser mais Vem mais Enquanto o sonho Você sempre é nada Eu nada sem você Nada Nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai, nada vai conter Nada vai conter Você sempre é nada Eu nada sem você Dá maior, dá maior Procuro por você Não sei onde encontrar Cansado de sofrer Amor, onde andará você Não dá pra acreditar Que a luz do seu olhar Por mim se apagou Será que eu mereço sofrer tanto assim Será que eu mereço ter você pra mim Tentei em outros braços te esquecer, enfim Mas a cada vez aumento O meu desejo em te dizer Te amo Te quero Para aliviar a minha dor Você é o remédio Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Você não imagina quanto tempo eu te espero Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Para aliviar a minha dor Você é o remédio Te amo 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 cá. Vamos aproveitar esse andamento que dá, que tem muito sucesso aqui, viu, gente? Escolha aí, canta mais alguma coisa pra essa galera. Fazer o Adilson trabalhar um pouco. Vamos lá, Adilson. Vamos lá. Por esse amor, somente eu. Dessa noite eu fiz um dia pra ficar junto de ti. Lamentei a tua ausência no juri. Sofri Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia você me perder de ti Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia você me perder de ti Você me deixou da solidão vem a primavera o outono e o verão Só Deus sabe quando eu sofri a saudade dói falta de ti Amar como eu amei Jorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Amar como eu amei Lorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Nessa noite eu fiz um dia Pra ficar junto de ti Lamentei a tua ausência Chorei, sofri Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia Você me perdeu de ti Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia Você me perdeu de ti Você me deixou na solidão Lá, lá, lá Veio a primavera, o outono e o verão Lá, lá, lá Só Deus sabe quanto eu sofri Lá, lá, lá A saudade dói Falta de ti Amar como eu amei Chorar como eu chorei Chorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Amar como eu amei Lá, 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 lá Pensar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Amar como eu amei Lá, 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 lá E aí, Breno, curtir o moleque Bom demais, samba de primeira Dá um pazinho pra mim Aquele fã, malandro Vamos relembrar mais uma Aí sim, hein Ei mulher Me comovi com sua história A qual se perdeu na vida Tão decidida Querendo se encontrar Sem ninguém pra acreditar Que ele puder No início foi seu lado humano Foi aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu tive meu bem querer Mas De repente eu vi Que só palavras, sentimentos Não te faziam mais feliz Teu sorriso se escondeu Teu olhar entristeceu E eu me indaguei Foi onde errei Aí eu caí É Desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte A mais na vida do que eu Aí sim, né Teu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou Sem hesitar Me abandonou Vamos nessa Quem te viu na madrugada Perdida Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Se vou sorrir Mas alguém que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Feliz Quem te viu Quem te viu na madrugada Perdida 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 Dando origem a uma virada Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fingida Oportunista Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas alguém que se mantém Se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Feliz Laueira 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 Ei mulher Ei mulher Ficarei feliz Na janela Do meu quarto Uma imagem Uma dor Sentinela Sentimento Arco-íris Encolou Nossa cama Entredor Minha boca Teu sabor Na varanga Oh do céu Faz meu corpo Vamos juntos Rapaziada Você Chegar Sorrindo Pra mim Dizendo que Voltou pra ficar Minha braça Tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar E não vou conseguir Me esquiva do amor Que vai me possuir Você chegar Sorrindo Pra mim Dizendo que voltou Pra ficar Minha braça Tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar E não vou conseguir Me esquiva do amor Na janela Do meu quarto Uma imagem Uma dor Sua chinela Sentimento Arco-íris Me colou Nossa cama Entredor Minha boca Teu sabor Na varanga Todo o céu Faz meu corpo Vem juntos Você Você chegar Sorrindo Sorrindo pra mim Dizendo que Voltou Pra ficar Minha braça Tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar E não vou conseguir Me esquiva do amor Vamos de lá e a gente Lá e a lá Lá e a Lá e a lá Lá e a Dizendo que Voltou Pra ficar Minha braça Tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar E não vou conseguir Me esquiva do amor Na janela Coisa linda Boteco Vamos aplaudir o pagode aí, gente Obrigado Muito bom Agradecer a presença de todos aqui no Boteco do Bilu Que compareceram Já tem gente pra chegar também E, mais uma vez Agradecer a presença dos meus ilustres convidados Eu tô aqui com CD em mãos aqui Acho que é da rapaziada do grupo Um Toque a Mais Opa Fala um pouco desse trabalho aí, Luizinho Como é que tá esse trabalho? É, se aí a gente tá com uma música que já tá tocando, né? Na rádio aí É Pega leve Pega leve Pega leve Pelogado que vocês não tão pegando leve, não É Já tão pegando pesado, pai É Tão com uma música de responsa Aí tem Deixa Me Acalmar Poemas Inversos Tem uma parte que é do Chulapa, né? Que fez nosso primeiro disco Foi nosso primeiro disco de hoje O Chulapa, meu amigo Eu gosto muito de você Chulapa tocou com malíssima época aí Rapaz Você é louco Abafa o caso aí, parceiro Abafa o caso, né? Abafa o caso, abafa, abafa E o Leandro Leandro também Colocamos o Leandro Leandro pra fazer uma outra parte aqui também Pô, Leandro também Fez uns pupurridos, nosso sucesso Tudo em casa, pô Tudo em casa Tudo em casa Fala um pouquinho do Toque a Mais Como surgiu o Toque a Mais Onde vocês começaram? Como que foi? Pô, na verdade o Toque a Mais surgiu por causa do futebol, né? O nome é um Toque a Mais Eu fui jogador de bola profissional antes Aluizinho É, meu velho É, pior que foi Pior que foi Pior que foi um pouquinho Eu tô vendo uns caras jogarem hoje aí Que não amarram a chuteira, viu meu Pior que foi, né? Falar o quê? Foi mesmo, velho? Pior que foi Tem uns caras que não amarram a chuteira Fala aí, como é que foi? Conta aí pra lá Então aí eu Na verdade eu joguei em alguns times Aí eu parei no Boca Júnior na Argentina, né? Aí meu parceiro ficou preso lá Aí eu vim pro Brasil, pra São Paulo, né? Aí o Adilson já tava com o grupo formado Mas era um outro nome É que na época a gente trabalhava em Santos, né? A gente formou o grupo Não era um Toque a Mais É porque não era Morada do Samba Raiz do Samba, alguma coisa assim A gente começou a trabalhar na Baixada Santista Mais precisamente no Boqueirão da Praia Grande Numa casa chamada Bangalô A gente ficou lá por volta de um ano e meio, dois E foi nessa aí que rescindiu o contrato do Luizinho lá na Argentina Acabou se encontrando Aí você fazia um show no Camisa Verde E faltou o Pandeirista Faltou o Pandeirista E depois você tocou com a Pandeira Aí eu fui tocar com a Pandeira Deus é Não cantava ainda Não, não, eu nunca gostei Eu gostava mais de tocar Porque a minha família é família de música Meu tio Adalto Funado Meu pai Que era do Fez Originais de Samba São Batu Que ficou do Valdinho da Cuica Trio Canela Um monte de coisa Então eu já tinha, né? Um pouquinho no sangue, né? Aí eu fiz a Dilson Sobrou um dinheirinho ali Vamos montar um grupo aí Um Toque a Mais Pra do Futebol E vamos embora E deu certo E foi aquele Esse primeiro disco Que vocês gravaram Foi já da Vida Bandida? Foi com a Vida Bandida Independente Esse aí foi o primeiro disco Que a gente fez Com o Chulapa Com o Chulapa O Chulapa que produziu? É, o primeiro Aliás, quase todos O Chulapa é monstro, cara Quase todos E como eu tinha falado, né? Essa música foi um divisor, assim De aquas na época Foi em que ano isso aí? Foi em 91 91 Bem no comecinho dos anos 90, né? Acho que não toca mais Que não dos pioneiros, né, Breno? Que chegaram, né? E a Vida Bandida, na verdade Ela nem ia entrar no repertório Não ia entrar? Como que foi? O Douglas O Douglas Não, perdoa O Douglas O Douglas mandou pra mim Doce é Olha meu bem Ele mandou rosa Só pra dizer que estou afim Olha nos olhos Que barato Nunca pensei que fosse assim Aí ele mandou essa moça O Chulapa Ó, tá bom isso aí Aí eu tava vindo embora Da casa dele E me diz Puta, tem um negócio lá na gaveta Negócio de Vida Bandida Fui assim Vai lá pegar Ele pegou Eu não escutei a música E a gente montou o repertório lá Que todo mundo escolhia Ficou faltando uma música Ficou assim Velho, tem um negócio Que o Douglas mandou Um negócio de vida bandida Lá, não sei se enrola É fita cassete ainda, hein É, daí os caras falaram assim Vamos embora Põe ela Aí eu falei pro Wagner Que era o cantor, né Trouxe o Wagner pra cantar Wagner, canta a música Ah, não vou cantar esse negócio não Ele canta a música Hum, Wagner Que mole que você deu, hein Aí deu mole Aí eu virei cantor, né Virei o cantor E a música estourou Explodiu Só que a gente não vai cantar Essa música agora Pra deixar pra mais tarde Falar um pouquinho com o Breno aqui É isso aí E a galera Não fiquem bravas Que a gente tem que conversar A gente tem que passar Porque é pra isso que serve O nosso programa Nossa live Pra vocês saberem Assim, dos bastidores De como aconteceu Porque tem gente Que na live não tem paciência Quero música Eu quero música E não é assim Tem que conversar um pouquinho Sabendo a história, né Como que foi a sua entrada No Catinguelê Como que Como que foi Essa época Porque eu fiquei sabendo Que o Salgado Quando te viu tocar Ficou louco, né É verdade E tava lá enchendo Enchendo o sapo Querendo te arrastar Não é isso? A gente tocava Eu tocava no Chopapo Lá em São Bernardo Conhecemos E na verdade Tinha um disco Tinha um disco do Cartola Bate outra vez Que tinha Minha Que diz que ela foi minha Vamos fazer ela, hein Outro grande amor Aí com certeza Ele viu o Breno Fazendo todos os bordões Que tinha Exatamente Aí falou Todo lugar que a gente se encontrava Ele me chamava Pra fazer O rapaz que tocava lá Que era um carioca, né Ele não gostava muito não Olha Ele me vê Já vence o Breno de novo Vem ele com esse violão chato E nessa daí O carioca ia embora Ele teve que ir embora Com os problemas deles lá E o Salgado me chamou Os ministros falaram Poxa, Breno Vem tocar com a gente Eu falei Não, não quero Aí marcamos uma reunião Marquei uma reunião com eles Não apareci Tipo, meio tão difícil Aí no outro dia A gente se encontrou E aí, Breno Não foi Eu falei Pô, não deu Vamos marcar de novo Eu não fui de novo Porra Foi vencido pelo cansaço Aí encontramos de novo Ele falou Poxa, Breno Eu falei Tá bom Vou entrar no grupo Porque o grupo Inspiração O pessoal já estava Com outras divertidas na vida E tal E eu falei Então vou entrar no Catinguelê Assim que eu entrei A gente gravou um Doce Sabor Como define seu beijo Uma doce viagem Pelo Chopapo, né Foi Chopapo Cascatas Oi? Chopapo Chopapo A Chopapo Foi Chopapo A gravadora Chopapo Que era um disco Era o disco do Chopapo Da onde saiu O Catinguelê Saiu Exalta Samba Pé de Moleque Pé de Moleque E logo depois Gravamos o primeiro disco Vamos cantar essa daí? Vamos Primeira linha Vamos lá Onde tudo começou Costumo dizer, né Como define seu beijo Como define seu beijo Uma doce viagem Um gostoso veneno Um fervor Choca em alta voltagem Um símbolo de amor De prazer Um gesto de pecado fatal A razão de querer A curar pro meu mal A curar pro meu mal Um símbolo de amor De prazer Um gesto de pecado fatal A razão de querer A curar pro meu mal Como definir Como definir seu beijo Uma doce viagem Um gostoso veneno Um fervor Choca em alta voltagem Um símbolo de amor De prazer Um gesto de pecado fatal A razão de querer A curar pro meu mal Um símbolo de amor Um símbolo de amor De prazer Um gesto de pecado fatal A razão de querer A curar pro meu mal Quanto mais resposta eu encontrar Nessa questão em simples resumo É louca a paixão O seu beijo me faz feliz E me faz delirar Te beijar me enlouquece Me encanta, me aquece Eu só quero te amar Te amar Seu beijo é mais doce Que o doce sabor de cereja Agora me beija Me beija O seu beijo me faz feliz E me faz delirar E me faz delirar Te beijar me enlouquece Me encanta, me aquece Eu só quero te amar Seu beijo é mais doce Que o doce sabor de cereja Agora me beija Me beija Agora me beija Me beija Agora me beija Me beija Revisinho, você Dá ré maior Mais um sucesso do Toque a Mais Aí o... Música de Claudinho Oliveira Claudinho de Oliveira Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Se abalar no calor Que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Revele seu olhar Dentro do meu olhar Reflete o brilho Que faz sentir lá E veja o fogo Que me aquece de repente Dos instantes que os carinhos Os vão se aproximar Mas eu pudesse te provar Que é diferente o nosso ar E que eu sinto É muito pouco pra te engatar Orgulho, o povo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É pra da gente se amar Se amar Orgulho, o povo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtir O tempo inteiro É hora que a gente se amar Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim De abalar Sentir nos instantes É hora da gente se amar É hora que a gente se amar Se amar Orgulho, o povo Perto disso é muito pouco Estou dizendo que sou louco Pra poder te abraço Pra poder te abraçar Com certeza Tatiana Gonçalves Tatiana Gonçalves Altair Andrade Sérgio Augusto Gostosinho no azeite Tá o mesmo, né? O que? Tá melhor Tatiana Gonçalves Mariette Almeida Um forte beijo Um grande abraço Pra toda a galera da Coab 2 Que tá aí nos acompanhando Opa Coab 2 Bruna Costa assistindo Dida Cis Grande Dida Ô Dida Meu parceiro Compositor nato Já gravei muitas coisas lindas Do Dida Boa noite Samba da melhor qualidade Na cabeça da rapaziada Abraço Valeu Dida Meu parceiro Tamo junto Vou cantar logo mais O sucesso seu aí Carla Bride Lindos Kelly Barros Carla De novo É uma galera que repete Assim a gente tem que falar ligeira Ivani Coelho Grande amiga Grande cantora Também está nos assistindo Nos prestigiando Márcia também De Indaiatuba Opa Olha aí Laura Cristina Salve um toque a mais Opa Shirley Silva Obrigado Márcio Pessoa Daniele Muita gente Obrigado pela audiência Viu gente? Vamos cantar mais uma Cíngua Malícia? Lá menor Isso aí Mágua curtida Sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amargo do céu Tamanha desilusão Eu pensava que seria feliz E que um dia iria afrontar O mal pela raiz Vamos juntos Vai! Mágua curtida Mágua curtida Sempre traz a dor Renascendo um amor de raiz Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Um toque a mais Vamos que vamos então Mais um sucesso do toque a mais Que aí a rapaziada Meu amigo Dodô Rapaziada do Pichote Regravou isso aqui Nós gravamos primeiro essa música Em 93 Nós fomos o primeiro músico O primeiro grupo a gravar essa música 93 De quem que é essa música? De quem que é? É do Natinho e do Delce Luiz Olha aí Coisa linda Assim ó É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que? Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Que me deram menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida sem você Não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem O que ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que? Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que? Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim Vamos mandar outra aqui Um brilho de cristal Só pra te conhecer Eu pude acreditar E até me acostumei Com o amor Com a dor Que eu tinha pra dar Mas você Mas você foi tão cruel Cruel Não me deixou falar Falar Nem revelar de vez O amor O amor Que eu tinha pra dar Você não soube entender Eu juro Não vou deixar mais você usar Meu sentimento pra lhe agradar Quem sabe assim você possa até o que? Mudar Eu sei Tínhamos tudo pra ser feliz Eu te propus e você não quis Eu te propus e você não quis Não adianta me procurar Me procurar Eu juro Não vou deixar mais você usar Meu sentimento pra lhe agradar Quem sabe assim você possa até mudar Eu sei Tínhamos tudo pra ser feliz Eu te propus e você não quis Não adianta me procurar Sempre vai haver amor Sempre vai haver paixão Sempre vai haver a dor E também a solidão A gente expõe o coração A ódio, desamor, timidez não faz bem Pra quem quer conquistar Não der bola pro azar Me diz Baby Não deixe a vontade pra ter Tão carente de emoção Tema daquela canção Onde o primeiro amor É a primeira dor Não tem bola pro azar E visse um pouco no olhar Veja castanho ou lilás Não deixa a vontade pra trás Tão carente de emoção Tema daquela canção Onde o primeiro amor É a primeira dor Vamos dar uma aqui? Segura o ré pra mim Se você quiser voltar a ver Nosso amor virar uma canção Pra tocar no rádio e na TV Coisa linda! A gente vibrando de emoção Mais uma vez Nossos copos se encontrando É Eu vivendo pra ti Você vivendo pra mim Nunca alguém amou assim Dessa doce maneira Então vem reviver Nossa séria brincadeira Então parei Então parei Farei pra você A mais linda canção Celebrando a volta Dessa orião E essa nova canção Vai fazer Nosso amor florescer Dentro dos corações Coisa linda velho Essa música é do Péricos Precão? Essa música é do Péricão Falou Péricão Abraço pra você Tão junto Você trabalha com o amigo Mais um sucesso do Toque a Mais Vamos lá O tempo passa e a saudade Apertar E na memória Eu só vejo você Seu belo corpo Teu olhar Distante Seu jeito Seu jeito tão especial De ser Lembro do dia em que te chamei Pro amor Não consegui me conter E foi assim Meu coração se descontrolou Teu sorriso disse sim Não foi só uma trança Foi linda a história De amor Não foi coisa qualquer Não teve que Me fiz mais homem Te fiz mais mulher Livre e feliz Você gostou Eu adorei Petit Musmi Não foi só uma trança Foi linda a história De amor Não foi coisa qualquer Te fiz mais homem Te fiz mais mulher Livre e feliz Livre e feliz Você gostou Eu adorei Petit Musmi O tempo passa E a saudade Apertar E na memória Eu só vejo você Seu belo corpo Teu olhar Distante Seu jeito tão especial De ser Lembro do dia Que te chamei Pro amor Não consegui me conter E foi assim Meu coração se descontrolou Eu Eu sorriso Eu sorriso Eu disse sim Não foi só uma trança Foi linda a história De amor Não foi coisa qualquer Não foi coisa qualquer Não foi do que Te fez mais homem Te fiz mais mulher Livre e feliz Não foi só uma trança Não foi não Foi linda a história De amor Não foi coisa qualquer Não foi coisa qualquer Te fez mais homem Te fiz mais mulher Livre e feliz Você gostou Eu adorei Perdi por mim Vamos cantar mais uma aqui É maior Perdi Te conquistar No só olhar A minha dor De por que a alma Se entregar Pode acreditar Vai ser tão bom pra mim Nossa canção No mesmo tom Subornando o coração Que ferve de paixão Iluminando a escuridão Trazendo emoção Um prazer pra nunca se acabar Ainda vou te namorar Eterna lua de mel Conquistei o céu Só pra lhe ofertar Assim vai ser o nosso lar Um grande ninho de amor Onde o carinho Vai reinar Eterna lua de mel Conquistei o céu Só pra lhe ofertar Assim vai ser o nosso lar Um grande ninho de amor Onde o carinho Onde o carinho Vai reinar A primavera chegou E entre as flores E entre as flores Está você Seu beijafor Eu quero ser Na tua Feliz Essa razão do meu bem-estar Tive que me entregar Essa tentação Para um prazer de amar Essa tentação Para um prazer de amar Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Enquanto essa batucada tá malandreada Além do repertório de vocês Fora esse repertório Que é vasto Que é maravilhoso Que tem muitas belas canções Como vocês estão vendo Luizinho Você no caso O que você gosta de cantar De pagode assim A não ser o sucesso Que você quer mais A gente faz Almir Faz alguma coisinha de Djavan Quer cantar alguma coisa? Ele faz Ele faz um Canta Djavan? Vamos fazer a cara do Zeca Minha Minha pode ser? Catola? Oh, Beninha Ah, mas aquela Não, mas peraí Esse momento aí Mas esse momento Ele tem que pegar a viola Vamos depois Vamos depois Vamos depois Eu quero ver ele tocar o violão Você acha que ele vai passar a batida? Eu vou até pegar o cavaquinho Eu só não vou fazer aquele solo lá Eu não lembro mais Tudo bem, tudo bem Mas vamos junto Então, vamos Quer cantar um Djavan? Vai Almir, Djavan Qualquer coisa Você que sabe Vocês que mandam Vai Almir Vocês sabem o destino Vai então Que é geral Que não conhece Fazer o que? Almir que Neto? Não, para aí, Adilson Vai Almir que Neto Grande Almir que Neto? Vamos de Almir Saltou o seu Almir que Neto? Oh, insensato destino Pra quê? Tanta desilusão No meu viver Eu quero ver Eu quero apenas Ser feliz ao menos uma vez E conseguir O acalanto Da paixão Fui desprezado E magoado Por alguém que abordou Mesmo sem querer Meu coração Coração Fui desprezado E magoado Alô, Nele! Por alguém que abordou Que verdadeira! Meu coração Destino Destino Por que fazes assim? Por que fazes assim? Tem a pena de mim Tem a pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mal de felicidade Por alguém que me ame De verdade Destino Por que fazes assim? Tem a pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mal de felicidade Por alguém que me ame De verdade Por alguém que me ame De verdade Por alguém que me ame De verdade Eu nunca vi você Tão triste assim Falando coisas Reclamando Contra todos E até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Regando as flores Do nosso jardim Eu não sei o que aconteceu O que foi que te entristeceu Quando amanheceu Não te vi sorridente Uma tristeza aparente Que pairava no ar Será que fiz alguma coisa Pra te magoar Se fiz amor Não teve a intenção Peço perdão ao flor Se magoei seu coração Por que não tentar Sentar Resolver Sem ninguém opinar Só eu e você Só eu e você O nosso amor Jamais Será vencido Sem paixas e quais Estou dividido Por que você não diz O que te magoou Te vendo infeliz Te vendo infeliz Também estou Por que você não diz O que te magoou Te vendo infeliz Também estou Eu nunca Eu nunca vi você Tão puxas assim Falando coisas Reclamando Contra todos E até de mim Sempre vi você Cantando alegremente Lembrando as flores Do nosso jardim Eu não sei o que aconteceu O que foi que te entristeceu Quando amanheceu Não te vi sorridente Uma tristeza aparente Que pairava no ar Será Que fiz alguma coisa Pra te magoar Se fiz amor Não teve a intenção Peço perdão A flor Se magoei Seu coração Por que não tentar Sentar Resolver Sem ninguém opinar Só eu e você O nosso amor Jamais será vencido Sem participar Só dividido Por que você não diz O que te magoou Eu te vendo infeliz Também estou Por que Por que você não diz O que te magoou Te vendo infeliz Também estou Olha um negócio diferente Outra turma aqui Dá um dó pra mim Um pouquinho pra trás Aê Vou lembrar a grande dama do samba Que está com 96 anos de idade 96 Não é porra Não é porra 96 anos É muito tempo Quando eu era molequinho Tive o prazer O honra De acompanhá-la no show Hoje eu vou fazer Essa homenagem pra ela Dona Ivone Lara Coisa linda Dona Ivone Lara Não pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Só clássico Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era seu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe Essa mágoa passando Você vem assim Rede de mim Dos erros Que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim E diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa Pode me procurar Se eu lhe dê a mão Se eu lhe der a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desunião Lá 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 Tem de aparecer E aí está o que aconteceu Você destruiu o que era seu, mas você vai Você entrou na vida, usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você venha se redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Me diz que é carinho de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Outra vez pra mimar Se precisa pode me procurar Vou mandar assim ó Eu gosto de cantar uns lá do B da Juvelina Juvelina Pérola Negra também era Eu vou cantar uma antes É Fá menor Fá menor A gente vai improvisar aqui A harmonia eu sei que vai improvisar Eu sei É preparando Preparando pra si bemol Não me responda coração Me tira dessa ilusão Preciso tanto Preciso tanto me sentir feliz Feliz Sem saber você me machucou Quando pra outra se entregou Você feriu o de melhor em mim Em mim Só nós dois cansamos de saber O que eu sinto é pra valer É liberdade Basta só olhar Olha A crise dela poder te abraçar De corpo inteiro me entregar Liberdade plena pra te amar Eu nunca imaginei Que o seu sentimento maior É meu É meu É meu É meu Jamais vou desistir Se tudo que eu quero é você pra mim Da cabeça Basta me responda coração Me tira dessa ilusão Preciso tanto me sentir feliz Feliz Sem saber você me machucou Quando pra outra se entregou Você feriu o de melhor em mim Em mim Só nós dois cansamos de saber O que eu sinto é pra valer É liberdade Basta só olhar A crise dela poder te abraçar De corpo inteiro me entregar Ter liberdade plena pra te amar Vou lembrar Eu nunca imaginei Que o meu sentimento maior É seu É seu É seu É Jamais vou desistir Se tudo que eu quero é você pra mim Felicidade plena é o nome dessa canção Eu acho o máximo Boa demais Boa demais Foi aí mesmo Acho que é um som menor pra ele Vai Beleza Beleza Foi ruim a beça Mas pensei depressa Uma solução para a depressão foi ao violão Fizemos acordes Mas tem o lado de sorte O meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza Tristeza foi assim Te aproveitando pra ficar Se aproximar Ai de mim Se não fosse o pandeiro E o ganzai E o tamborim Pra ajudar a marcar Meu tamborim Pra ajudar a marcar Logo eu Com meu sorriso aberto E o paraíso certo Pra vida melhorar Falando desse tipo Que balança mais O gai De qualquer jeito Vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Vamos lembrar mais uma da nossa combate jovenina Aquela que não pode faltar de pagode nenhum Toda roda de samba a gente manda isso aqui Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É É Sem me cibir É É Só me mostrar É O que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É Sem me cibir É É Só me mostrar É O que aprendi Eu sou partideiro da pele Mas nega que vem e que chego pra improvisar Já vi partideiro que nunca vacila Entrando na fila querendo versar Mas não é o aviso que meu improviso É sério É sério Não é de brincar Voltaram pro roço Eu mando cuspar Eu sou meu pato O que aprendi Sem vacilar É É Roger Salgado É Só me mostrar É O que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É É Sem me cibir É É Só me mostrar É O que aprendi A luz de repente A estrela cadente Chega de repente Não dá pra sentir Na lei do pagode Só vê só quem pode Quem sabe somar E não subtrair Eu sou diamante Está perito na heralda Não sento uma milha Nem mesmo ouvir Por onde eu passo Eu deixo saudade E não dá pra sentir Passou por aqui É É Sem vacilar É É Sem me cibir É Só me mostrar É O que aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode Não deixo cair É Sem vacilar É É Sem me cibir É É Só me mostrar É O que aprendi Na feirinha da pavuna Tem gelói Tem que aqui É É Só me vacilar É É Sem me cibir É É Só me mostrar É O que aprendi Com o bagaço da laranja E casguem mas em gulir É É Sem vacilar É É Sem me cibir É É Só me mostrar É Vamos mandar Vamos mandar Outra aqui Então Vamos mandar Um do Zeca Isso aí Lá vai a nega Pra feira Descendo a ladeira Lá vai da divosa Vai toda faceira A moça tem o tofão nas cadeira A moça tem o tofão nas cadeiras É provocante e gostosa Só não é de brincadeira Lá vai Lá vai a nega pra feira Descendo a ladeira Lá vai da divosa Vai toda faceira A moça tem o tofão nas cadeiras É provocante e gostosa Só não é de brincadeira A moça tem o tofão nas cadeiras É provocante e gostosa Só não é de brincadeira E quando ela passa Provocando a massa Como incendia Quem mexe com a mina Não sabe que a nega Chave de cadeira Vestido indecente De tantos parentes Que mostra a calcinha Lá vai da divosa Bonita e gostosa Lá vai comprar a sardinha Vestido indecente De tantos parentes Que mostra a calcinha Lá vai da divosa Bonita e gostosa Lá vai comprar a sardinha Lá vai Lá vai a nega pra feira Descendo a ladeira Lá vai da divosa Vai toda faceira A moça tem o tofão nas cadeiras É provocante e gostosa Só não é de brincadeira A moça tem o tofão nas cadeiras É provocante e gostosa Só não é de brincadeira E até um piscinho que você fez pra ela pode ser fatal Estou falando sério Já deu cemitério Já deu hospital Malandro de verdade Na realidade Não paga pra ver Pra ver Que a nega danada Boa de pernada Ajudou o Karate Malandro de verdade Na realidade Não paga pra ver Pra ver Que a nega danada Boa de pernada Ajudou o Karate Lá vai Lá vai a nega pra feira Descendo a ladeira Márcio também Luizinho Cadê o Beto Tá falando com você aí O Beto tá em casa André Martins Cássia Toledo Anderson Albuquerque Tatiana Gonçalves Jéssica Aparecida Leia Andrade Alô galera de Recife Alô galera de Recife Obrigado por estar também Nos prestigiando aí O Brasil inteiro Vendo a nossa live Que lindo Bacana demais Muito bom Luizinho Como a gente Estamos chegando Como nós estamos chegando Nos momentos já Finais Que chato isso Chato Tá gostoso Eu por mim ficaria aqui Até amanhã Dá pra fazer mais Umas duas horas Tá gostoso Breno Tá gostinho Tá legal demais Eu vou dizer que O pessoal fala muito Mas eu vou falar Que é verdade mesmo Quando eu era molequinho Eu já ia ver vocês De verdade Agora é de verdade mesmo Aí sim Tinha uma casa Que vocês tocavam Eu era Eu ia com o Péretos Né meu irmão Ele ia tocar Eu não lembro onde era Brasileirinho Brasileirinho Acho que era Brasileirinho Em Pienos Não foi falta de amor Pra tudo acabar Não aguento mais Essa loucura E além do mais Você diz Ih Um toque a mais Eu era um toque Eu lembro disso Não força muito É verdade É pra qualquer um É fã Eu estou com vocês aqui É bom demais E você também Você Lembra de você Mas assim Já era caminhada Na carreira Tinha uma época Que eu Era Não sei se ainda Era exalta samba Ainda O Péretos A gente tocava Numa casa Lá na Na João Moura Na Rico Chalma Aí a gente ficava Lá no fundo Aí tava eu O Péretos Aí tinha o menino Do grupo Que era terrível Aí tinha tal Da pizza frita Coisa nova Na época Aí o Péretos Falava Não vejo De acabar De lá pro fundo Comer Aí nesse dia O cara tava Com uma namorada Lá e apareceu A outra mulher A mulher derrubou As pizzas Derrubou Vai brigar Lá fora Arrumou briga Com o Péretos Arrumou a pizza O Negrão derrubou A pizza do Negrão E ficou brava Uma vez O Salgado Teve aqui na live Eu fui na live Do Salgado também E eu Sempre falo assim Quando as pessoas falam Porque na época Eu só tocava violão Acompanhava vários grupos também E eu caí de gaiato Assim nessa onda de cantar Tanto é que eu tinha Um grupo aqui também E eu cantei uma vez Os caras falavam Que eu tinha uma voz legal E tal E eu não curtia nada Só que eu queria saber Aí os caras Você tem que aprender A cantar alguma música E a primeira música Que eu aprendi a cantar Foi a música do Catinguilê Eu cantei assim No microfone E do Catinguilê E na sequência Uma, duas autos Que é aquela Um novo amor Que eu preciso achar A gente participou Do festival e tal Eu cantando essa música Todo mundo gostou E tal Foi muito legal Cara Eu sou sempre muito fã Seu Do Salgado Do Okamais E assim Vamos cantar Aquela pancada agora Pra galera Que tá todo mundo pedindo Todo mundo esperando São muitas histórias São muitas histórias São muitas histórias E você A sua voz Foi uma pessoa De muita sabedoria Que falou A sua voz é legal Que a sua voz é marcante Obrigado Muito marcante Tem algumas coisas Que a sua voz Marca muito O Sambacura Lembra disso? Só falta você Me ajudar A sua voz Que marca muito Exatamente Eu vou aproveitar Até pra falar Dessa história De Sambacura Porque foi assim O Leandro Chamou a gente Todo mundo Aquela galera toda Pra gravar o Sambacura E quando eu O Leandro falou Vai lá também Eu cheguei lá E você tava A gente tava A gente tava também E a gente entrou no último Segundo tempo Dos 45 do segundo tempo Pra cantar E eu fiquei tímido Na hora Eu sempre fui Uma pessoa muito tímida E na hora eu cantei Só que o tom Era muito baixo E era baixo Pra mim Aí os meninos falaram Falar pra ele Criar alguma coisa E eu criei Essa parada E marcou pra caramba Muito bacana Histórias e histórias Tem muita coisa Que o pessoal Não sabe Que rolou lá atrás Só tem história Só tá no museu Quem tem história A gente tem história Pra contar Tem bastante coisa A gente tem 25 anos De histórias Shows Todo mundo Olha A gente fez um show Nós Outra coisa Que foi marcante Pra gente A gente foi em Fortaleza Pra fazer uma divulgação Do trabalho nosso A escola Vocês vão fazer um show Em alguns lugares Nós fizemos um show Nós A banda Cheiro de Amor E Xuxa Você imagina Aquela mutirão de gente Que nem aqui Hoje a Globo Faz na Paulista Mas o primeiro Réveillon da Globo Foi no Vale do Angabaú Foi a gente A bateria do Rosas de Ouro E uma sertaneja Que eu esqueci o nome dela A Sula Miranda O primeiro Réveillon da Globo Foi no Vale do Angabaú Nós fizemos dois anos seguidos Depois que foi pra Paulista E aí vai né É muita história Agora vem cá Pra gente finalizar Como que tá os shows Contato Coloca o contato Na tela Do um toque a mais Pra galera Que quiser contratar O leite das crianças Agora Opa Muito importante Graças a Deus A gente tá fazendo Bastante coisa Aqui esse CD novo Material novo Pega leve Tá lá na Band Tá em outras rádios Tá tocando muito Lá no Mato Grosso Também tá tocando Pega leve Meu amor Pega leve Pra galera que tá em casa Que quer prestigiar E saber um pouco mais Da história Dos seus projetos Qual que é o Tem um canal Do grupo um toque a mais Lá no Youtube Grupo um toque a mais Só acessar Tem Instagram Tem o Face Só clicar um toque a mais Só clicar um toque a mais Aparece um monte de coisa lá Beleza Tem algum show Que você quer divulgar Que você vai fazer A gente tem Não esse fim de semana O outro Nós vamos estar em Campinas E eu só não sei a data Direito de Avaré Legal, legal Vamos aí, né Não pode parar, né Galera de Avaré Vamos prestigiar Aqui Estamos chegando Sucesso Rapaziada de Avaré Estamos chegando a isso A data Fica daqui duas semanas Se eu não me engano Mas já tá agendado lá Bacana Breno Me fala você agora Da sua trajetória Agora você Carreira solo Já tô sabendo A gente já conversou ali Nos bastidores Você tá vindo com um trabalho novo Num disco cheio Como que tá isso aí? Fala pra gente Bom, tô muito contente Com esse momento Novo da vida Um novo ciclo Que se inicia agora Aqui Acaba um, começa o outro E sempre digo Onde eu vou passar Às vezes as pessoas Perguntam Pô, mas você brigou Você saiu Você teve quebra-pau Não, não tive nada Trago o catingueira No meu coração Sempre Onde eu tiver O catingueira vai estar E onde o catingueira tiver Eu também tô Porque eu sou parte da história E eles são parte da minha vida Com certeza E esse momento agora Me deixa muito feliz Tô gravando esse CD cheio Com 15 músicas aí Estamos escolhendo A dedo mesmo De coração Pra esse pessoal Que curte o nosso samba Ainda tá escolhendo Repertório ainda? Não, já escolhemos Agora a gente entra Pra gravar E logo mais Estamos na área Mas nunca é tarde Como já dizia Os travessos Nem tudo está perdido Vamos mandar lá Vai que pode Vai porque E Naraí foi isso O disco tava pronto E Naraí chegou De repente E entrou no disco E você viu o que deu Não cortando o seu assunto Do que o Cinti perguntou Esse negócio de música Foi interessante Ei mulher Essa música veio pra nossa mão Você acredita? Sério? Sério Eu esqueci o nome do compositor O Jadim Então ele levou lá Exatamente o Jadim E a gente tava fechando o repertório Aí entrou o Délia Aí entrou não sei o que O repertório fechado Aí ele veio e cantou Ei mulher Me comovi Aí o Luizão Acho que show Não dá mais Poxa Aí ó Tá vendo? Olha o Breno Poxa Que pena Poxa Que pena Mas isso sempre acontece Foi pra mão certa Foi pra mão certa Foi por boas mãos Estariam em boas mãos também Estariam pra vocês Estariam Aí eu olhei pra cara do Luizão Da Chique Show Fui assim Agora Você me diz Dá aquele som menor bonito pra gente? Vai fazer? Vai fazer? Com solo e tudo Vamos lá Música que Foi o primeiro que o São Paulo A fazer Faustão Foi graças a essa música aí Posso contar? É Rapaziada Barra pesada Disco de ouro Vida bandida Que me traz Tristeza Tirou de mim Toda beleza Escravizou meu coração Me afogou na paixão Me afogou na paixão Eu já não sei mais o que é o amor Tamanha desilusão A genticidade se entrega em troca Espera receber Amor Pena que você Não soube me entender É mais um caso de amor Que dançou Mas valeu pra sonhar Não afogou muito bem Sem nadar Não foi tempo perdido De amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga Te amo Um sincero amor Eu reclamo Sei que outra virá Em seu lugar E assim me fazer negar E cortar O mal pela raiz O que mais quero É alguém que me faz Estar feliz Na vida bandida Que me traz Tristeza Tristeza Tirou de mim Toda beleza Estravizou meu coração Me afogou na paixão Eu já não sei mais O que é o amor Tamanha desilusão A gente se dá Se entrega Em troca Espera receber Amor Pena que você Não soube me entender É mais um caso de amor Que dançou Mas valeu pra sonhar Não afogou muito bem Sem nadar Não foi tempo perdido De amar Com certeza Com certeza Vou encontrar Alguém que me diga Te amo Com sincero amor Eu reclamo Sei que outra virá Em seu lugar E assim me fazer Negar E cortar O mal pela raiz O que mais quero É alguém que me faça feliz E é mais um caso de amor Que dançou Mas valeu pra sonhar Não afogou muito bem Sem nadar Não foi tempo perdido De amar Com certeza Vou encontrar Alguém que me diga Te amo Com sincero amor Eu reclamo Sei que outra virá Em seu lugar E assim me fazer Negar E cortar O mal pela raiz O que mais quero É alguém que me faça feliz O que mais quero É alguém que me faça feliz O que mais quero É alguém que me faça feliz Alô, Wagner, Fernando Olho Tá de olho, né, meu parceiro? Meu parceiro, Wagner, Fernando Márcio Santos Anderson Silva Não é lutador, não É o Percussão Olha o Juninho, Percussão, aí Top Tatiana Gonçalves Coisa linda Breno Qual que é o show? Onde tem show? Olha Olhar nas nossas Minhas redes sociais também No Facebook É Breno Faria No Instagram Arroba Samba Breno E FC Breno Faria Oficial no Instagram Coisa linda Por ali você vai saber de tudo E o telefone de contato Lá também E deve estar aí Já está Só ligar e contratar Que é muito sucesso, gente É isso aí Fala com o Gé Com o Tiago Que os meninos São bons de conversa Qual a música que você escolheu Agora para esse momento final? Para finalizar Aquela que É parte também Da história do Catinga Helena Como eu acabei de falar Que chegou Aos 47 do segundo tempo Não vai tocar mesmo o violão, né? Vai tocar o violão mesmo, né? Não sei se vai dar tempo, né? Não, não Dá viola para o homem Deixa ele tocar um pouquinho Vamos lá, vamos lá Vamos tocar um pouco Mas eu vou pegar o cavaco emprestado também Que eu quero tocar com ele Pode ser? Depois tem aquela, hein? Pode E tem aquela Não foge daquela, não, viu? Como não tem um pedestal para mim Eu vou aqui Desligar o meu microfone Vou pegar o cavaco Para tocar um pouquinho com o Breno Realizações, né? A gente não pode perder Esses momentos únicos Não, únicos não Outros virão Com certeza Bom e velho Godin Isso aqui Chega Põe aí Vou cair Soneca Abre o bicho Vamos lá Relembrar, né? Aquela do show Catinha Guilherme na área Vamos lá Esse Seu corpo é o mar Por onde quero navegar E no meu colo Tirinar Sua boca tem o beijo Tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo Cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume De você e Nara Minara é minha vida Meu sorriso Meu sonhar Vai Minara Meu belo do ar Eu gosto quando vejo Seu olhar Meu olhar Dizendo Dizendo pra mim Vem me amar Minara é minha queixa Que me faz um bem Não troco minha amada Minara Politiza Minara 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 Cora para minha dor Meu, 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 todo Minha flor Se é pra falar de amor Eu falarei Inara 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 Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No seu cabelo o cheiro modifica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara 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 é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Assim mesmo Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim Vem me amar Inara é minha queixa Que me faz um bem Não troco minha amada Inara E a mãozinha Inara Inara Cora para minha dor Cora para minha dor Meu, 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 todo Minha dor Não troco minha amada Amarelo A Luizinha aqui, ó A Luizinha Ele fazendo até passeio aqui, né? Eu gostava do passeio Ele tá lembrando até da Móquia Você lembra? Vai de solo? Você me deve a minha, hein? A minha? É verdade É Um, dois, um, dois Vou chegar Sei que você Em minha mente Está presente Ao lado meu Aconteceu Tão de repente Você pensar Que o amor morreu Usou feitiço demais Me aprisionou no cais Quis ancorar A quem te pertenceu Usou feitiço demais Me aprisionou no cais Não sei se digo sim Não sei se digo não Sua passagem Talvez foi em vão Não sei se digo sim Não sei se digo sim Não sei se digo não Sua passagem Talvez foi em vão Eu sim Eu sim Aí, hein Vou dizer uma coisa pra vocês Geralmente quando a gente toca Essa música no pagode Eu emendo o Vida Bandida Aí, ó Lá vendo Você fez tudo errado Se soubesse Mas tá minha Vamos fazer minha aí Já que tá Gente, me desculpe pelos erros Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse seria a rarinha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Lá não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas bolas de cristal Minha Reflete agora Essa cigana Lembrando fatos Envelhecidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Minha Quem disse que ela foi minha Se fosse seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Lá não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como eram falsas bolas de cristal Vai, Bré Minha Reflete agora Essa cigana Lembrando fatos Envelhecidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Só sai pro salão E assim a gente vai terminando Mais um programa Alô meu produtor Alô Redgira Brasil Tchau, tchau Muito obrigado pelo apoio Obrigado a todos os presentes Aqui no Brindéco do Peru Obrigado a todos os meus músicos Roda Salgado Darlan Julião Dudu Biju Alô meu parceiro Deus abençoe você Deus abençoe você meu parceiro Nessa nova Empreitada Nessa nova caminhada Breno, muito obrigado Satisfação imensa Ter você do meu lado aqui Parcero Realizando um sonho Tocar com você De verdade E a gente que agradece Muito bom Obrigado pelo convite Obrigado Obrigado Rapaziada Bilu André Tamo junto A todos estão aqui hoje Isso aqui vai ficar guardado Gravado Quando chegar lá Os nossos netinhos Nossos bisnetos Vão procurar E vai estar registrado Nesse momento aqui Valeu gente Galera do Boteco do Bilu Vamos na folgia Rapaziada do pagode Aê gente Valeu Obrigado a você Que ficou aí com a gente Compartilhando Curtindo Comentando Muito obrigado Que Deus abençoe a todos E quarta-feira que vem tem mais Valeu Aê Lindo Obrigado gente Obrigado Obrigado